As organizações de direitos humanos devem entregar hoje ao presidente Lula um documento contra um projeto de lei que amplia os poderes das polícias militares. Aqui de São Paulo, nós vamos escutar as informações do Matheus Meirelles. Bom dia. Bom dia, Jairo. Bom dia a todos que nos acompanham no live. Esse documento, elaborado por organizações e também especialistas em direitos humanos, será entregue ao presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e também aos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também ao ministro da Justiça, Flávio Dieno. Essas organizações e esses representantes, eles cobram do relator do texto da lei, do projeto de lei orgânica das polícias militares e dos bombeiros militares, uma audiência pública para debater mais amplamente esse tema. No documento, que é contrário a esse projeto de lei, as entidades apontam que o projeto aprofunda os poderes das polícias militares e também amplia a incidência das Forças Armadas. Destaca que o texto acaba com as independências das ouvidorias de polícia, também tira a autoridade de governadores sobre as corporações, devolve às Forças Armadas o que diz respeito ao controle da circulação de armas e também reduz a participação de mulheres nas polícias militares, nas corporações. Esse texto é de 2001 e, de lá para cá, várias reviravoltas. O texto foi redistribuído em 2019, avançou na Câmara dos Deputados em dezembro de 2022, no finzinho do ano, e, em julho deste ano, avançou na Comissão de Segurança e Justiça do Senado. Esse texto é relatado pelo senador Fabiano Contarato, do PT. Esse texto, esse manifesto, pede justamente ao relator que seja feita uma audiência pública para debater esse tema. O manifesto é assinado por diversas universidades, representantes, pelo ex-ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira, entre outras autoridades. Eu volto com você, Jairo.